Olá pessoal, mais uma vez eu venho para um vídeo e no vídeo de hoje eu trago este telemóvel aqui, este aqui é Style S50 Jade, então eu quero mostrar neste vídeo como fazer o hard reset e se você ainda não é inscrito no canal eu quero te convidar a deixar o teu like e inscrever-se para que sempre que eu for trazer novos vídeos você esteja por dentro e receba eles em primeira mão então como podem ver aqui ele tem a senha eu não sei aqui qual é o pin que foi usado então vamos agora ao vídeo primeiro vai ter que desligar o seu telemóvel desligue o telemóvel pronto desligou o telemóvel a primeira coisa que você vai ter que fazer é pressionar a tecla do volume mais e a tecla power volume mais e a tecla power quando acender largue a tecla do volume mais mantenha premido a tecla power então com a tecla do volume menos aqui você vai poder escolher aqui você vai poder escolher aqui onde vem recorre a mod o volume menos você vai selecionar menos para selecionar e então ele vai sair mais ou menos assim então quando chega aqui nesta tela você vai pressionar a tecla power em simultâneo a tecla mais power mais e depois vai descer até onde vem o wipe data fator reset com a tecla power vai aceitar e vai por yes com a tecla power e agora vai fazer o reboot system now então feito isso o hard reset já foi feito se gostou do vídeo deixa teu like inscreva-se e até ao próximo vídeo